Fala galera, beleza? Aqui quem fala sou eu Hoje o vídeo vai ser aqui no Roblox E hoje galera, eu estou aqui no jogo da cadeira É aquela dança da cadeira, sabe galera? Então é Musical.ly Charged, sei lá Eu não sei como é que fala E a gente está aqui porque... E gente, eu já quero avisar que dia 5 de outubro Eu acho que vai ter atualização aqui no canal Então vai estar tudo em temático de Halloween Então fiquem ligadinhos aí no canal Apertem nos sininhos que vai vir muita coisa 5 de outubro atualiza o canal, beleza galera? Então fiquem ligadinhos demais Eu quero muito fazer essa atualização no canal Eu estou muito ansiosa E vamos para o vídeo, né galera? Galera, vai começar aqui Começou já Então vamos lá A gente vai ficar girando E aí quando parar A gente vai sentar nas cadeiras E quem fica fora sai do jogo Tipo aquela garota ali Então vamos continuar aqui, né galera? Eu já quero que vocês deixem um like no vídeo Vocês fazem a meta como sempre Porque... E assim Então vamos lá Gente, não só no Halloween Que vai ter atualização aqui no canal Também no Natal Porque são épocas especiais Que vai ter essas atualizações Eu não sei porque eu vou fazer essa atualização assim no Halloween Mas tipo, eu gosto muito de Halloween Além de eu já ter... É... Já ter... Tipo, sentido e sei lá Não sei como é que fala Mas vamos lá A gente conseguiu quase... Não, 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 não A gente quase perdeu, gente Eu não sei porque em todos os jogos que eu entro Tem esse NPC M... 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 Sei lá o que Gente, a gente perdeu É NPC NPC 1 É... Ele sempre tá nessas partidas Gente, eu não entendo Sempre nos jogos que eu tô jogando Nesse jogo Nesse game aqui É... Ele tá Eu não entendo Tudo bem Vocês podem me falar nos comentários Ou nas minhas redes sociais Que vai tá aí na descrição Eu vou responder todo mundo Beleza? Então vamos pra próxima partida Galera Começou aqui a partida Até que não demorou muito pra começar Mas tudo bem Vamos lá Ah Ah Vamos lá, galera Gente, eu nunca ganhei Na verdade, eu nunca ganhei mesmo Tô falando sério Eu sempre ficava na final Mas nunca ganhava Isso é muito estranho, né, gente? Eu sempre ficava na final Tipo, aquele de duas pessoas E uma cadeira Eu sempre ficava nessa final Mas nunca ganhava Isso é muito louco Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Quase, hein? Quase Foi muito Ace Mentira Vamos lá Vai, vai, vai Gente, eu acho que tem dois jogos desse Esse daqui é o Ace Eu acho Por que tá escrito ali Ace? Eu não sei Esse é o fácil Deve ser Eu acho que tem o Hard O Médio Esses negócios aí Olha Tem Só tem menino aqui agora Os meninos Foi tudo desclassificado Não me solta na frente De uma cadeira Não me solta na frente De uma cadeira Ah, pensei que essa garota Ia ganhar Mas tudo bem Vamos lá Três cadeiras Vamos ver se a gente consegue Alguma vez Mas espero que a gente consiga Porque é difícil Conseguir aqui Ah, não Perdi, gente Só porque eu falei Ok, galera Então vamos pra próxima Galera Começou a guia Não ligue pro Oi Que eu mandei aqui Gente, eu nunca consegui Ganhar nessa Ah, fica nessa cadeira Ah, não Eu saí Eu saí Calma 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 Isso, consegui Gente, eu nunca consegui Nessas cadeiras Que fica voando Nunca Nunca consegui Gente, eu tenho muita dificuldade Nessas cadeiras voando Velho Eu não acredito Que eu consegui Vai, vai, vai Vai Aê, essa garota é muito fofinha Gente, achei a skin dela Tão fofa Acho que a Bia Gamer Tem essa skin, gente Vamos lá, vai, vai Consegui Nossa, agora só 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 garota É, garota Só tem garota Duas pessoas se classificam Consegui Consegui Eu falei Ah, como assim Gente, eu não tô entendendo mais nada do que eu tô falando Vai, só eu e a garota Vai, vai, vai Me solta na frente Me solta na frente Me solta na frente Ah, não 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 Galera Começou aqui Uma partida do Arrabal Aquelas Boelas Sabe, não é? Aquelas Difícionas 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 Difíceis não, tá? Aquelas que ficam voando É das cadeiras que ficam voando Vamos lá Que nós vai conseguir Eita Treta ali, gente Ah, consegui Ai, tô coçando meu olho Por isso que eu não tava Tava mudando a câmera, gente Desculpa Meu olho tá coçando Ai, meu jovem Vamos lá Vem, 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 vem Não Não Ok, vou tá A gente aprende Errando Galera Começou a partida De novo Então vamos lá Vamos Simbora Não, 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 não Não quero ser Não quero É, gente Essa garota aqui Tá vendo? Essa garota que eu achei fofa É Ela Quando ela ganhou, gente Ela ficou dançando Na minha frente Tipo Ah, toma Você perdeu Eu fiquei com muita raiva dela Gente Eu quero ganhar Vamos ter um tempo Pra eu ganhar, gente Hashtag Duda ganha Duda ganha Da ursinha de pelúcia Que tem o ursinho assassino Na mão dela O ursinho assassino Você vai morrer Vamos lá Ela é uma ursinha do bem Mas o ursinho que tá na mão dela Tava brigando Ela fazer coisas do mal Vamos lá Não, 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 não Não, não, não Que bom que a garota foi Coisa do chat E aí eu consegui É, gente Eu não tô dando sorte hoje Mas tudo bem Tudo bem De buenas De buenas De buenas na lagoa Ok Vamos continuar Na nossa Saga das cadeiras Gente Foi por pouco Não te creio Consegui Gente Tô quase na final Quase na final Vamos lá Hashtag Ganha da ursinha malvada Malvada não Ganha da ursinha de pelúcia Não Não Galera Eu ganhei Galera Em primeiro lugar Quer dizer Sei lá Gente Eu ganhei É Porque eu não tava gravando Galera Vocês devem estar perguntando Duda Por que você não gravou Porque Eu tinha Eu ia fazer O final Eu ia finalizar o vídeo Porque É É Porque Aí Começou uma partida E eu não pude gravar E eu tive que jogar a partida Sem gravar Daí Eu Eu no final Eu ganhei Do nada Tipo Do nada Galera Eu vou ter que finalizar Por aqui Então espero que vocês tenham gostado Já clique no gostei Se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações De nem o vídeo E tchau E até o próximo vídeo Tchau Galera Pará Tchau 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 E eu.